Fala pessoal, tudo bom? Já ouvi aqui falar um pouquinho sobre este presente da Eudora aqui ó, desejo por coco e baunilha. Será que é bom? Bom, mas antes vou pedir para você que não é inscrito no meu canal, se inscreva. Você que gosta da Eudora, gosta de saber das promoções, dos lançamentos e das novidades, tudo antecipadamente, se inscreva no canal, deixe aquele like para ajudar aí e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre este presente aqui ó. Este vídeo, desejo por coco e baunilha, é especialmente então para Valeria Martins, uma inscrita aqui no canal, que pediu para que eu trouxesse eles. E antes de começar o vídeo também, quero falar que eu estou um pouco decepcionado, porque o presente de coco e baunilha, veio um del corporal, um datante, um bode express e um sabonete líquido. Essa são os integrantes do presente. E para mim, na minha caixa, só veio o sabonete líquido e o del corporal, o bode express. Então faltou o hidratante. Então estou decepcionado por causa disso. Mas já entrei em contato com o Adoro. Bom, já que eu não tenho o hidratante aqui, né? Vou começar pelo sabonete líquido então. Em todos eles fala assim ó, desejo por coco e baunilha. Se inspirou em uma combinação inédita entre a nota frutada do coco com a inconfundível baunilha, resultando em uma explosão de fragrância surpreendente e perfeita para qualquer momento. O sabonete líquido, ele é bem gostoso. Tenho que falar que o que predomina mais o cheiro aqui da fragrância é o coco. Baunilha, ela dá um aspecto meio que adocicado, bem de leve, mas o que é marcante aqui mais é o coco. O sabonete líquido é muito bom, porque você lava, eu lavei as mãos, enxágua e ele fica como se tivesse passado, não sei, o hidratante, o cheiro gruda na pele mesmo, só no sabonete líquido. Então a qualidade é muito boa, gostei. Fico pensando, se o sabonete líquido já gruda assim na pele, o cheiro, imagina o hidratante. O hidratante deve ser muito bom. Creio que não precisa nem usar o perfume no caso, nem o Brot Express. O Brot Express, ele fala assim, ó. O spray corporal perfumado traz a combinação entre a nota frutada do coco, o aveludado do pêssego e o toque adocicado do caramelo. A baunilha traz a cremosidade perfeita para a fragrância e o exclusivo segredo da Eudora assina essa criação. Ou seja, aquele segredo lá que faz as fragrâncias ficarem mais tempo na pele. Muito bom ele. E aqui está dizendo ainda, desejo por coco baunilha, surpreende-se com essa fragrância. Caminho olfativo, oriental, como é surpreendente e fragrância moderada. Para falar a verdade, eu gostei dela. E se você sentir o cheiro assim, parece aquelas batidas de coco, aquelas que vêm numa garrafinha branca, eu não lembro o nome, mas é bem baratinha mesmo, vende no mercado e passa despercebido por aquela batida. É muito cheiro de bebida alcoólica. Ou na pele, ele tem um cheirinho bem envolvente do coco mesmo, mas bem gostoso do coco. Se você gosta de notas frutadas de coco, você vai adorar ele. E a baunilha, a baunilha aqui, ela envolve a fragrância, ela praticamente abraça o coco e deixa um docinho bem gostoso. Então, para você usar ele, tipo, tomar banho, usar o blood spray, para não usar o perfume, é maravilhoso. Ele tem um cheiro gostoso, um cheiro docinho, ele é doce, mas não é aquele doce que te sufoca, vamos dizer assim, não é pesado, não é muito quente. Ele é delicioso, é um cheiro de coco delicioso. É muito gostoso mesmo, essa fragrância. Se você gosta de fragrâncias doces, prefere usar um blood spray, por exemplo, porque é um perfume em tempo de calor, não sei, mas aqui vai cair perfeitamente. Ela é muito gostosa mesmo, adorei. A Eudora está de parabéns. Aliás, a Eudora faz produtos ótimos, né? Se você estiver pensando que na pele ele fica como o cheiro aqui, como uma batida de coco, uma bebida alcoólica, não, ele não fica. Ele fica um cheirinho bem gostoso mesmo do coco e, sinceramente, faça muito melhor que muitos perfumes. A projeção dele não projeta muito, mas ele fixa bem até umas duas e meia. Eu consigo sentir o cheiro dele depois de umas duas horas e meia ainda. Ainda mais se usar um sabonete líquido, melhor ainda. Tipo, potencializa o cheirinho dele. Então, melhor que muitos perfumes mesmo. E é isso. Então, esse foi o vídeo de hoje. Desejo pro Coco Balneira da Eudora. Espero que vocês gostem. Me segue lá no Instagram, se ainda não segue. É arrobaeiconvim, vou deixar aqui no box de informação. E até a próxima. Deixe o like para ajudar aí. Até mais, então.